Música Viranil Silva do canal Universo Cartões Uma bomba O banco digital It Não aceitará mais cartões De outros bancos e fintech Aceitará tão somente O do banco Itaú Recebi esse e-mail ontem à noite O IT tem atualizações para o cartão de crédito Mudanças para transações com cartões de crédito Olá Francisco A partir do dia 8 do 8 de 2022 As funções de pagamento de contas e transferência com cartão de crédito Só serão possíveis com cartões IT ou Itaú Cartões de outros bancos não poderão mais ser utilizados no ambiente IT Ou seja galera A partir do dia 8 do 8 de 2022 Transferência Pagamentos com cartões de crédito O banco de crédito de outras empresas Outros bancos ou fintech Exemplo Tipo Néun Tipo Neste Inter Dentro da carteira digital IT Não será mais possível Não será mais possível tal pagamento de contas com esses cartões E nem transferência Ou seja O banco IT Só agora Só fará transações com cartões IT ou Itaú Ou seja, você só poderá cadastrar esses cartões, tá certo? Para você poder pagar suas contas, tipo água, energia, etc, né? Ou transferir para alguém, tá certo? Se você gostou desse vídeo, tá certo? Não da notícia, né? Pois é uma notícia que pegará muitas pessoas, tá certo? É uma notícia ruim, né? Pois muitas pessoas pagam alguma conta com esse cartão, tá certo? Ou transfere, né? Mas se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal E ative o sininho para receber notificações